Ah, mano, eu nem me estresso, mano. Eu, real, nem me estresso. Aí. Tô indo também. Foi 5 horas de RP pra do nada invadir a DP, começar uma poucação de tiro, chamar várias facs, tá ligado? Não dá por auto-torrent, não sei nem o que é isso, irmão. O cara tá com preguiça de fazer RP, mano. Tudo agora é PVP, velho. Por isso que eu nem me estresso, mano. Ai, tá cada vez pior, caralho. É isso aí. O fulano deu a opinião dele e eu falei pra vocês. Eu concordei com tudo sem nem ter visto antes. 5 horas de RP jogada fora. Ele fez 5 horas de RP com a DIB pra chegar no final e terminar em PVP. Como se nada tivesse acontecido. E aí a cidade inteira unida contra a polícia, invadindo DP, querendo pegar a arma da polícia, querendo fazer coisa. A arma da polícia não vai pegar, não pode? Qual a regra?